Oi gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o que vocês tanto pediram, eu vou mostrar um pouquinho dos meus armários como que eu organizo as coisas aqui na minha cozinha, então se você ainda não viu o vídeo que eu mostrei toda a decoração da minha cozinha eu mostrei todos os detalhezinhos, onde eu comprei cada coisa, enfim, é um vídeo super completo eu vou deixar o vídeo aqui, você clica aqui e depois desse você já assiste, esse da decoração da minha cozinha que tá bem, bem, bem bacana, mostrando tudo que vocês gostariam de ver então hoje a gente vai falar de organização, vou dar algumas ideias de organização, mostrar algumas coisinhas quem sabe dar ideia pra quem precisa organizar a cozinha e não sabe como, né? então, vamos lá! quem viu o vídeo da cozinha já viu que tem algumas coisinhas diferentes, então eu comprei algumas coisinhas lá no Chile eu comprei algumas coisinhas a mais no Ebay, então assista ao vídeo que tá lá, tem várias dicas e várias coisas várias lojas que eu comprei no Chile, então se vocês quiserem ver, assistam o vídeo de comprinhas eu vou deixar o vídeo de comprinhas aqui eu vou começar pelo meu armário de comidas eu fiz gavetões, eu pedi pro marceneiro fazer gavetas, porque as coisas lá do fundo a gente nunca enxergava então às vezes vencinha produto que a gente não sabia que tinha ainda então toda essa parte aqui eu guardo os meus chás, como vocês podem ver eu sou pouco viciada em chá, né? então eles ficam todos aqui, e aí aqui tem molho, tem atum, algumas coisinhas e a gaveta, ó, ela tem um espaço ali do lado, porque a corrediça, eles fixaram numa madeira mais uma vez, quem quiser dica de marcenaria, de qualquer coisa, no meu vídeo de cozinha eu falo tudo isso daí, tá? aí aqui eu guardo os cereais, os potinhos tem arroz, açúcar, mais coisinhas lá aqui eu guardo os chocolates, as coisas que eu gosto de fazer bolo, fazer doce se vocês não viram ainda minhas receitas, tem um monte de receita publicada eu vou deixar o link aqui embaixo, que tá tudo lá no Spice Vanilla aqui eu guardo as coisinhas importadas que eu trago de viagem, por exemplo, tem esse balsâmico de baunilha tem açúcar baunilhado baunilha, eu amo baunilha aí tem manteiga tartufada pinhole, que eu faço estoques de pinhole aí todas as coisinhas de viagem, temperinhos, eu guardo aqui ele tem uns chocolates e é isso, aí quando eu preciso eu puxo os gavetões eu acho que aqui é uma boa ideia pra quem tem armário fundo, né, e esquece das coisas as minhas flaquinhas aumentaram porque eu comprei mais algumas no ebay eu vou colocar o link aqui quem pediu dica da lâmpada o pendente na Tokstok a lâmpada no ebay, eu vou deixar o link aqui também agora eu vou passar aqui do lado que o marceneiro fez um porta tempero de madeira porque alguns são de metal, mas eles acabam enferrujando, né então eu preferi de madeira aí eu guardo azeite, tempero, enfim todas essas coisinhas agora as minhas gavetas, que não são nada organizadas não se inspirem em mim porque eu tenho muita coisa e não tenho espaço aqui ficam os talheres as colheres de silicone eu adoro colher de silicone essa aqui, essa marca aqui é bem fácil de achar acho que nos Estados Unidos e eu comprei no Panamá também e ela é inteira de silicone então você pode deixar apoiada na panela que ela não esquenta essa marca aqui eu gosto bastante dela aqui tem algumas facas, colherinhas minhas colherinhas de porcelana segunda gaveta, outra zona aqui eu guardo as minhas tralhas de fazer confeitaria essa coisinha aqui de cookies que eu adoro, é de sorvete, na verdade mas eu uso para fazer os cookies aliás, se você gosta de cookies receita americana eu vou deixar um link aqui em cima que tem uma receita maravilhosa colheres de medida essa colherinha aqui é nova eu trouxe do Chile eu adoro esse batedor aqui coloridinho outra gaveta mais tralha aqui eu guardo papel alumínio é plástico aqui uma dica bem legal são esses microplanes aqui são esses raladores a marca é essa daqui Cintia Raquel que me deu a dica há uns seis anos já e são os melhores raladores que você vai ter na vida cada um é de um tipo esse aqui é para chocolate ou para raspa de limão e esse daqui é o mais fininho e é rosa então ele é o mais bonito essa colher aqui eu sou apaixonada por ela ela veio de uma loja de Portugal que entrega aqui e ela é uma colher balança então se você precisa vai pesar sal açúcar algum tempero alguma coisa específica que você precisa de uma medida pequena que a balança grande não dá conta essa colher é sensacional essa marca aqui é uma marca alemã e eles entregam aqui e eu sou apaixonada por ela essa aqui é uma tesoura que eu ganhei agora é um dos acho que o último item que eu ganhei é do vendedor aqui do mesmo vendedor que tem que traz os aspiradores robô que ele limpa vidro eu fiz um vídeo eu vou colocar aqui em cima um vídeo dos utensílios que eles têm que são sensacionais ó esse aqui também é novo é um cortador de ravioli em formato de coração esse aqui eu comprei na Uniplast lá do Shopping Guatemi e são aqui é um apontador de legumes quem quiser fazer aqueles aqueles legumes fininhos é um apontador mesmo e um descascador a ponta dele é um descascador e na última gaveta meus panos de prato eu adoro comprar panos de prato nos Estados Unidos quando eu vou na Ross na Marshalls aquelas lojas de outlet tem vários panos de prato bem bonitinhos e eu compro vários panos por lá essa é a última gaveta agora eu vou mostrar o armário das minhas louças que é uma bagunça tem muita coisa mas fazer o que? a gente não tem espaço né? tem que dar um jeito esse armário aqui fica debaixo do micro-ondas e todas as minhas louças estão aqui todas não as louças que eu uso mais minhas louças fofinhas aqui tem umas xicrinhas potinhos meus pratinhos que são da coleção da Tânia Bulhões igual essa aqui ali tem xícara tem um porta xícara mais xícaras minhas xícaras da Starbucks ali tem mais xícarinhas de café pra quem perguntou do meu bule o meu bule de sapo fica aqui esse aqui é da Zara Home essa jarra aqui é de chá gelado da Tauxá eu adoro esses potes aqui ó dessa marca alemã eu quando eu faço gelé e alguma conserva eu guardo aqui e aqui estão os bowls esse bowl azul aqui é lindo ele é da Tala é uma marca de Londres que eu mostrei que eu tenho umas coisinhas aí tem as formas travessas de coração e essa bagunça organizada aqui que só eu me acho nessa zona esse é o armário de louças agora eu vou mostrar onde eu guardo os meus pratos e copos do dia a dia que é nesse armário aqui aí aqui eu guardo tenho o meu limpador de frutas e legumes e vários pratos que a gente usa no dia a dia pratos, copos meus infusores de chá eu tenho vários meus copinhos coloridos esse daqui acho que são da Etna velhos, velhos, velhos e aqui as minhas louças todas essas coisinhas daqui eu já mostrei no vídeo de decoração tá? estão lá e agora a segunda parte do armário aqui eu guardo as minhas coisas da KitchenAid da batedeira os utensílios o meu mixer o mixer eu coloquei aqui um suporte porque eu guardo os acessórios do mixer então eles ficam eu fixei essa gradinha ali no canto aí aqui tem panelinha cor de rosa pra molho aqui aqui é a minha panela da Le Creuset ou Le Creuset ou como vocês querem falar essa panela eu adoro pra fazer molho sopas ela é de alumínio é a única que eu tenho que não é de ferro mas eu adoro aqui são os meus utensílios da batedeira KitchenAid esse daqui tem borracha no canto ali fica mais um bowl um descascador de maçã e mais utensílios do mixer da batedeira fica tudo guardado ali eu vou colocar um vídeo da minha batedeira se você não viu ainda e esse mixer eu adoro também o armário que fica debaixo da pia aqui eu guardo uma tesoura pra cozinha aqui tem algumas tábuas e as panelas coloridas tem vermelha tem verde tem azul tem frigideira cor de rosa tem uma leiteira vermelha sal e tem umas de alumínio lá atrás aqui tem o filtro esse filtro aqui ó é esse filtro ali que eu uso pra fazer comida eu bebo água mineral mas eu uso água do filtro pra fazer comida é isso máquina de lava-louça a gente comprou essa daqui é tem acho que uns dois, três meses porque a outra já tava antiga e eu adorei essa daqui aí tá cheio de louça suja mas eu achei a disposição dela de colocar louça super funcional gostei bem mais do que a minha e ali tem o forno aqui tem as mais tábuas máquina de fazer cupcake e isso aqui que eu já mostrei no outro vídeo e a minha geladeira rosa agora eu vou mostrar um pouquinho da lavanderia como que eu guardo as coisas na lavanderia e lavanderia e cozinha porque o lado de cá é meio a meio né gente porque antes daqui pra lá era lavanderia tá isso aqui virou cozinha e ali era um banheiro e aí não existe mais banheiro porque a gente definiu que só ali seria a lavanderia bom então vamos lá esse armário aqui vou começar por esse aqui grande que fica do lado da geladeira e do lado do meu aquecedor esse daqui ó é um armário que eu não quis puxador então eu empurro e aí ele abre a fechadura abre aqui o que que eu faço eu guardo vassoura tábua de passar roupa aí aqui tem guarda-chuva tem saco de lixo esponja ah e uma dica isso aqui ó isso aqui é igual ó isso aqui gente é a coisa mais incrível do mundo é aqui no Brasil eles vendem como esponja mágica mas essa daqui por exemplo eu comprei na Daiso mas eu vou colocar um link aqui embaixo de quem compra no ebay agora eu compro de saco eu compro vem 20 esponjas e custa sei lá acho que 10 reais coisa assim aqui custa 15 reais cada uma isso daqui limpa tudo que vocês podem imaginar toda aquela sujeira que não sai com nada é só usar uma esponja dessa ela é assim ó essa esponja aqui ó ela vai gastando ela é feita de melaninia alguma coisa assim é um material que ele vai se desgastando então você molha vai limpando ela vai sumindo e se desfaz só que essa esponja tira tudo aquela sujeira de box aquela sabe aquela sujeira que nada sai mancha de parede isso aqui tira tudo inclusive tinta tá eu já eu já deixei algumas coisas sem tinta porque isso tira tudo depois eu faço um vídeo mostrando se vocês quiserem mas eu vou colocar o link pra quem quiser comprar e ali eu guardo meus paninhos de limpeza se você ainda não viu o vídeo dona de casa moderna eu vou colocar aqui na descrição do vídeo onde eu mostro como que eu limpo a minha casa é aqui tem é como que fala sacola que a gente usa pro lixo reciclável eu acabo guardando ali aqui tem o gril aqui nesse potinho eu guardo sabão pra lavar louça então fica nesse potinho esse gril quando eu uso eu levo lá pra cozinha nesse armário mais baixo aqui eu guardo tesoura pra uso de lavanderia tecido alguma coisa assim fita métrica né que é fita métrica não treina né que a gente precisa medir algumas coisas meus paninhos de limpeza tira pó ali tem aspirador que eu não uso mais porque agora eu uso robô tem caixa de ferramenta e nesse armário é isso então nenhum tem puxador todos eles tem fechamento leve não sei como que chama isso como que chama isso amor esse fechamento que ele fecha lentamente a gente pediu isso agora esse era o outro armário aqui eu guardo processador de alimento é aquele negocinho de fazer espuma da Nespresso minha máquina de embalar vácuo que é muito boa da FoodServe Saver FoodSaver aí aqui tem potinhos com coisas que eu uso pra confeitaria ali embaixo tem a minha cafeteira que eu comprei no Chile tem chaleira tem o bolinho de chá da Alice no País das Maravilhas no armário do lado tem água mineral um dos dois aqui aí tem leite de coco suco aqui eu guardo aqui tem o meu como que chama o negócio de fazer chantilly latinhas minha panela de slow cooking minha panela de pressão elétrica que eu só faço feijão nela eu amo essa panela mais água mineral e aqui embaixo as coisas de confeitaria então tem forma tem é aquele tapetinho de silicone mais tapete de silicone tudo isso aqui é pra confeitaria aí fica tudo entulhado aqui agora a gente vai pra lavanderia pra micro lavanderia aqui eu coloco o cabide que eu uso pra secar roupa ali tem luvas as máquinas de lavar e secar aqui na descrição do vídeo eu tenho um vídeo mostrando como que eu decorei a máquina com bolinhas e listrinhas os adesivos aqui a gente tem o meu armário de produtos de limpeza vamos ver se tem alguma dica aqui bom eu uso isso daqui pra pele eu uso pra não deixar minha coifa manchada eu acho que deixa a coifa ótima eu gosto desse removedor sem cheiro porque o removedor tem um cheiro horrível adoro lavar louça com esse sabão aqui luvas de vinil porque eu tenho alergia a látex tira ferrugem desengordurante aqui tem coisinhas de lavar roupa isso daqui gente é maravilhoso pra tirar mancha de gordura seco isso aqui é muito muito bom opa aí tem bicarbonato pra pôr na roupa shampoo de roupa limpador de roupa escura bactericida porque eu sou a louca do bactericida isso daqui eu mostrei no vídeo dos meus recebidos tecnológicos isso daqui é aquele atrai cores pra você lavar roupa colorida roupa branca tudo junto não gastar tempo você põe um paninho desse junto isso daqui é um sabão em folhas que em vez de você usar sabão você usa isso daqui ele não faz espuma lava mais rápido é ótimo pra roupa de bebê roupa delicada eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também pra quem quiser comprar aí tem os paninhos de limpeza que eu mostrei no vídeo também e aí fica nesse armário todos eles tem fechamento ó que não bate a porta tá vendo você fecha e a porta fecha devagar minha pia no lugar do tanque ali cesto de roupa suja e aqui ó esse armário que eu mostrei no outro vídeo é só puxar aqui e ele tem rodinhas então aqui eu coloco aqueles aquelas coisinhas de lavar roupa de não estragar roupa buchinho de limpeza a pá candida e os meus baldes e aí ficam aqui e ali naquele espaço eu coloco tralha tá cheio de tralha aí ele esconde a pia e eu posso arrastar e quando eu precisar entrar lá pra mexer na máquina eu entro e a lavanderia é isso só só isso daqui aí tá a decoração tá tudo lá no outro vídeo e aqui em cima tem mais armário ali o que a gente guarda ali amor? papel toalha papel toalha ó as coisas extras ficam ali e ali tem panela coisa que eu não uso dá pra abrir aí abre o outro lá aí tudo coisas extras e bagunçadas ali tem tapete de cozinha um troço de microondas e bagunça bagunça ali é uma cesta de piquenique aí aqui tem televisão que eu já mostrei no outro vídeo eu acho né tem esse armáriozinho aqui que a gente fez pra guardar o aparelho da televisão a cabo a minha porta lixeira reciclável e lixeira orgânica os meus banquinhos e a mesinha bom, espero que tenham gostado do tour que tenham pegado alguma dica que se vocês tiverem alguma se vocês tiverem alguma coisa que eu não falei deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dica pra me dar eu vou ficar bem feliz então também deixa aqui nos comentários me siga em todas as redes sociais é arroba make up atelier em todas as redes sociais e se inscreva aqui no canal se você ainda não tá inscrito seu joinha nem preciso pedir que eu sei que você já deu né beijo até a próxima